Camaradas, humilham Pio Augusto Matos durante a sessão extraordinária do Comitê Provincial. Frelimo, vingasse do Caifadini e Manassis. Jovem rouba a fardamento da polícia para exibir-se na via pública. Caminhão carregado de caixões, tomba na vila de Alto Molocue. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets, é de Moz, não falha nada. Estimados internautas, sejam todos bem-vindos ao Informativo Provincial desta segunda-feira, 3 de junho de 2024. Caifadini e Manassis estarão fora da Assembleia da República na próxima legislatura. Acompanhe esta notícia lá mais em frente. Para já, durante a sessão extraordinária do Comitê Provincial, Pio Augusto Matos, mesmo concorrendo sozinho para sua própria sucessão, não conseguiu ser eleito pelos camaradas no último sábado. Durante o processo, Matos conseguiu obter 23,4% de votos, não tendo atingido a fasquia de 50 mais 1 exigida pela diretiva da Comissão Política. Acompanhe. É uma situação curiosa e embaraçosa, mas aconteceu. Pio Matos, atual governador da Zambésia, mesmo concorrendo sozinho para sua própria sucessão, não conseguiu ser eleito pelos camaradas no último sábado. Durante o processo, Matos conseguiu obter 23,4% dos votos, não tendo atingido a fasquia de 50 mais 1 exigida pela diretiva da Comissão Política. Na hora do balanço, o membro da Comissão Política explica. Em relação ao cabeça de lista, ele não atingiu os resultados mínimos necessários para passar. Pela nossa diretiva, qualquer que seja candidato a ser eleito, tem de ter pelo menos 25% dos votos daquela ordem que está lá presente. E no caso do cabeça de lista é mais ainda, tem de ter 50% mais votos. Então, não teve o número suficiente. Sobre os passos a seguir, a fonte diz que cabe à Comissão Política, mas reitera que a base fez o seu trabalho. Pio Matos, quando indagado pelos jornalistas, a reação foi esta. Agora sim, o processo eleitoral do Partido Frelimo, nesta parcela do país, voltou a abrir as feridas entre os camaradas. Calfadine Manassi não conseguiu votos suficientes para continuar na Assembleia da República, ele obteve apenas 11 votos, o que lhe retira da famosa Casa do Povo na próxima legislatura. O processo eleitoral do Partido Frelimo, nesta parcela do país, voltou a abrir as feridas entre os camaradas. As alas voltaram a ser mais visíveis durante a realização das eleições internas para a Assembleia da República, sobretudo a eleição de cabeça de lista. Por falar da Assembleia da República, o deputado Calfadine Manassi é o rosto mais visível que não conseguiu ser votado pelos camaradas. Manassi obteve apenas 11 votos, o que lhe retira da famosa Casa do Povo na próxima legislatura. A não entrada na AR para uns tem um significado, é que Calfadine pode estar a pagar a fatura dos problemas que tem com os camaradas agora em Fórum da Justiça. Assim vai a Frelimo, onde os camaradas usam a velha máxima, segundo a qual, se com faca matas, com ela também morres. Está detido numa das esquadras da Polícia da República de Moçambique, em Clemane, um jovem de 22 anos de idade, acusado de usar farda da polícia para instruir os munícipes. Entretanto, o indivíduo assume que roubou o uniforme de seu tio, mas garante que apenas usava para se sentir bem, porque sempre quis ser polícia. O jovem de 22 anos de idade, que está detido numa das esquadras policiais em Clemane, foi neutralizado na semana fina. Ele alega que usava farda porque sempre quis ser um polícia. Usavas para fazer o que eu não quero? Usava só para me sentir um pouco à vontade, porque ser polícia foi sonho de ir de muito. É um dos trabalhos que eu sempre quis trabalhar, só que nunca tive a oportunidade. Depois de usar, o que fazias? Não fazia nada, era só passear dentro, ir atrás, girar um pouco, umas vias e depois voltar para casa. O indiciado assume que roubou a farda do seu tio e nega que alguma vez tenha se aproveitado para extroquir as pessoas. Entretanto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal na Zambésia diz que já estavam no encalço deste indivíduo há três meses. Há três meses envolvidos informações, as quais davam conta de que existia um policial suspeito, que fazia suas incursões no mercado de Brandão, e no 1º de maio este último sítio que foi lá entrepelado, por exemplo, Sernic, e nunca tínhamos um confronto facial com este, não conhecíamos quem era, e, ironicamente, aliás, no dia 30 deste mês, não, faço o termo, no dia 30 do mês passado, a um minguar da tarde, foi por volta de 18 horas, numa rotina de serviço de todos os dois colegas oficiais operativos desta direção, estiveram lá no mercado do lixo, por onde se depararam com este indivíduo, pelos movimentos suspeitos, abordaram-no e dali questionaram de que unidade ele pertencia. Na sequência, ele respondeu que pertencia à área terceira esquadra e evocou o nome do comandante de lá e o chefe das operações. Contactado o chefe das operações e, juntamente com o responsável, que é o comandante, ele reagiu negativamente que não conhecia este indivíduo, que não fazia parte do seu efetivo. Pesa sobre o indivíduo o crime de exercício ilícito de funções públicas ou de profissão titulada. Com esta notícia, observamos uma breve pausa. Não saia daí, voltamos com mais informação para assistir. Até já. Acompanhe o dia a dia da província da Zambésia e do país em geral. Só nessas condições... Um incêndio que deflagrou. É isso que nós estamos a votar na Renan e no Manoel de Araújo. Esse é o resultado. É aqui onde a informação é cozinhada com imparcialidade. Receba as notícias em primeira mão, com rigor e invenção. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Joga Bets. É de Moz. Não falha nada. Não falha nada. Não percam todos os dias O programa Top Mais Dezé Eu só quero o meu homem De volta Que me comprava flores E o que tá? De bonita De gostosa Cheira bem mas se piorou Piorou, aham Piorou o quê? Piorou mas se piorou Obi não zanga Obi não zanga Fica com teu dinheiro Meu cota Aqui onde passam o melhor da música zambesiana E do país em geral Fique ligado Aqui na TV Diário da Zambesia Uma notícia pode ir mais além Aqui procuramos entender com quem sabe Buscamos mais elementos que você precisa saber Revelamos factos inéditos Colhemos sentimentos, desabafos, alegria Tudo ao promenor A reportagem de Zé Revela-lhe tudo Sejam todos bem-vindos ao segundo bloco do Informativo Provincial Um caminhão contendo um número não especificado de caixões Tombom da Vila Autárquica de Alto Molocue Quando tentava subir numa via conhecida como 10% Estamos concretamente na zona de 10% Aqui em Alto Molocue A Vila Autárquica É uma subida Atribuída a 10% Por conta do seu nível Que nem para subir Tanto como para descer Tem sido difícil Para percorrer este local Aqui queremos falar exatamente Não da subida Mas sim do acidente Através de um caminhão Que transportava Uma quantidade Que não tivemos o número Mas de caixões Que vinha deixar exatamente Nesta agência funerária Mas chegado este local Estacionou O motor já estacionou a viatura Só que não teve a sorte Porque o carro Fala-se que teria perdido o ar Mas por conta disto Deslizou Acabou fazendo a retaguarda Até lá ao fundo Como pode-se ver As imagens ilustram O caminhão está lá neste momento Em que não aguentou Com a subida Depois de ter perdido o ar E terá regressado Ou seja Fez retaguarda E chegado lá no fundo Naquela ponte Onde pode-se ver Não conseguiu mesmo E terá tombado Embaixo da ponte Como pode-se ver As imagens ilustram Lá ao fundo É que a viatura Mesmo não aguentou E chegar deste local Ficou nesse estado Aqui embaixo Cachões estavam lá Mas a população Provavelmente tentaram Para recuperar a viatura Não foi possível Mas terão Tirado Tirado Cachões que estavam lá No fundo Para Para a agência Já que estava próximo Da agência Só que prontos É mais velho Estás a falar Para o Diário da Zambésia Ex-morador deste bairro Como que acompanha Nesta situação Nada Não foi Nada É um pouco A esperança Sim Desculpe Agora Não acompanhei nada Mas aqui Fala-se que Esta subida De 10% Tem tido Várias pessoas Têm tido dificuldade Para frequentar O subir Tanto como Descer Isso é verdade? Sim É verdade Sim Mas o que tem Dificuldade Por causa da elevação? Não pode não acreditar Mas isso aconteceu Um caminhão Que transportava Um nível Mais elevado De caixões E que parou Neste estado Com as imagens De acelmo pequenino Joaquim Chivalo A partir da Vila Otártica De Alto Moloclo Fundação Para apoio De crianças Com deficiência Perde Inclusão De crianças Com necessidades Especiais Sobretudo No que diz respeito A educação O presidente Lamenta O surgimento De várias organizações Que aparentemente Se dedicam Apoio A esta camada Social Mas nada fazem Para o presidente Da Fundação Para apoio De crianças Com deficiência Nos últimos tempos Tem havido Muita exclusão Desta camada Social Sobretudo No acesso Ao ensino Pós Muitas delas Não tem Proteção Social E nem Amparo Devido A estigmatização Preconcerto Discriminação E exclusão E exclusão Tabus Que faz com que A criança Com deficiência Seja considerada Como um peso Na família Daí que São isoladas Dentro das casas Estando assim A ser enviado O seu direito A liberdade De brincar Aprender E conversar E conversar A fonte Falava no almoço De confraternização Com cerca De 150 Crianças Deficientes Em Kilimane A margem Das celebrações Do dia Internacional Da criança Em que falou Sobre os problemas Que estes petis Enfrentam E a busca De soluções A FACED Identificou E mapeou Cerca de 500 Crianças E assiste Desta forma Efetiva 150 Crianças Nos dois Centros Nas ações De reabilitação Física E nutricional Por outro lado A fonte lamenta O surgimento De várias Organizações Sociais Que alegam Dar apoio As crianças Nos dias Que correm Verificamos O surgimento De muitas Organizações Sociais Mas poucas Ou quase Nada Estão preocupadas Num olhar Atento A esta Camada Social Lembre-se Que este ano O Dia Internacional Da Criança Foi comemorado Sobre o lema Proteger a Criança É dever De todos Chegados aqui É o fim Do nosso Informativo Provincial Desta segunda-feira Com promessa De castarmos Amanhã Com mais notícias Para si Boa noite Até lá Não O Música Vamos lá Do nosso Vamos lá Obrigado.